No ar, Ambiente Cultural, o nosso programa de música, arte, ou seja, só coisa boa para você. Por isso que a gente está aqui. Então, a Roberta Michalski foi até o farol de Santa Luzia e hoje você vai dar um passeio por lá e conhecer o lugar encantador. Confere aí. Construído na época do Império para sinalizar a entrada da Baía de Vitória, o farol de Santa Luzia é um dos cartões postais do Espírito Santo. Depois de mais de 10 anos fechado, o local foi reformado e aberto à visitação. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais desse monumento histórico da cidade de Vila Velha. O farol de Santa Luzia é um dos pontos turísticos mais bonitos e antigos do Espírito Santo. Ele está localizado no final da Praia da Costa, bem na entrada do canal de acesso à Baía de Vitória. Inaugurado em 1871 por Dom Pedro II, o monumento teve sua estrutura metálica construída na Escócia e foi encomendado pelo Barão de Cotegipe, na época, ministro da Marinha do Império. Com 12 metros de altura, sua luz é produzida por uma lâmpada de 3 mil watts, que alcança uma distância de 32 mil milhas marítimas. O local foi reformado e reaberto em 2016. É uma parceria da Capitania dos Portos com o Governo do Estado e a Prefeitura. Foi reformado trazendo acessibilidade para cadeirantes, um clima agradável, decorativo. Contamos hoje com o auxílio dos marinheiros, que a cada dia tem um marinheiro diferente, e com os nossos estagiários. São monitores preparados para receber o turista. Logo na entrada, o visitante pode apreciar uma exposição permanente de nós de marinheiros. Um deck com leme, que simula uma embarcação, é parada obrigatória para uma bela foto. No ambiente, é possível desfrutar de uma vasta área livre, apreciar as paisagens e a natureza do local. Não é à toa que o farol é um dos principais pontos turísticos do estado, deixando qualquer visitante encantado pelo visual. Eu estou achando, assim, maravilhoso. Estamos emocionados porque é muito lindo, muito lindo mesmo. Lindo, lindo demais. E lá onde a gente mora, as pessoas até falam, mas vocês vão fazer o que no Espírito Santo? Eles não têm a noção do quanto é lindo aqui e é maravilhoso. O acesso ao local é gratuito, mas por ser área de propriedade da Marinha, algumas regras precisam ser respeitadas. Não pode vir com roupa de banho, não pode trazer animais, não pode trazer bebida alcoólica aqui dentro, não pode se alimentar aqui dentro, devido a você jogar sujeira. A gente sempre mantém, assim, o ambiente bem limpinho, bem tranquilo. Não pode entrar de bicicleta, adentrar de bicicleta também. A gente tem um bicicletário lá fora. Nós trabalhamos de terça-feira a domingo, né? Ele abre às 9 horas da manhã, às 17, a gente encerra o serviço. Obrigado, Roberta. Pessoal, vale a pena conhecer que é um lugar encantador. Vale um passeio com a família aí, hein? Um domingo à tarde, um sábado, paradinha para o comercial. Daqui a pouquinho eu volto com mais. Já de volta, e agora o nosso assunto é o Centro Cultural Sônia Cabral. A nossa repórter, Roberta Michalski, foi até lá e você vai conferir tudo agora. O palácio que abrigou durante décadas a antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado virou o Templo da Música Capixaba. O prédio foi restaurado e reformado e agora será um espaço voltado para as atividades culturais. A edificação, construída em 1911, está localizada na Cidade Alta, Centro de Vitória, e passou a ser chamado de Palácio da Cultura Sônia Cabral. A reforma, ela incluiu a recuperação de toda a fachada do prédio do antigo Palácio Domingos Martins, agora o Palácio da Cultura Sônia Cabral, preservando todas as suas características originais, em estilo eclético, que foi um projeto do arquiteto André Carloni, da época do governador Jerônimo Monteiro, do Estado, e incluiu a adaptação do espaço para receber um espaço cultural e acessibilidade. A gente tem elevador nos três pavimentos, que dão acesso aos três pavimentos, rampas de acesso e plataforma elevatória para acesso ao palco. O auditório tem capacidade para 206 lugares. O local vai contar ainda com um acervo referente à preservação da história da música capixaba e apoiará ações no campo educacional. O objetivo é tornar o palácio um espaço cultural, para receber a produção artística capixaba e a nível nacional e internacional. Então, a ideia é poder receber espetáculos e apresentações de artes cênicas, música e outras linguagens artísticas. Sobretudo, também, ser um espaço de formação. O Sônia Cabral, futuramente, vai prever uma biblioteca, uma estereoteca com um acervo de música capixaba, um espaço de formação também voltado para alunos da rede pública, rede privada também, um espaço de cursos, ação educativa. Sobretudo, para o público capixaba. O restauro e a reforma, que ganharam ares modernos, mas mantiveram a essência, foram feitos em parceria com o Instituto Sincades. O novo espaço faz parte do programa de preservação e revitalização do patrimônio cultural. O nome do prédio é uma homenagem à pianista falecida Sônia Cabral. Ela foi a fundadora da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e deu grandes contribuições para o desenvolvimento da cultura e, principalmente, da música no nosso estado. O espaço ainda não foi aberto oficialmente e a expectativa é de que, até setembro, ele esteja disponível para receber as apresentações e manifestações culturais locais. Por enquanto, no mês de maio e junho, fizemos uma série de apresentações de abertura e testes acústicos. Recebemos, primeiramente, os operários que trabalharam na obra, nessa recuperação do prédio. Depois, os deputados estaduais que trabalharam aqui, enquanto era sede da Assembleia Legislativa. Depois, recebemos a classe artística e o público em geral. Estamos fazendo uma série de testes acústicos para testar a capacidade do espaço, o acesso do público e a ideia é, a partir de setembro, lançarmos uma instrução normativa para a ocupação, para a recepção de propostas de produtores e artistas locais para pensar numa programação a longo prazo e, também, futuramente, poder receber mostras e festivais. Excelente matéria, Roberta. Pessoal, a gente vai dar uma paradinha. Daqui a pouco eu estou de volta. De volta, e o nosso assunto agora é ginástica rítmica. Você, em casa, já tentou dar aquelas piruetas? Eu já, mas quebrei a cara. Enfim, a Roberta Michalski vai mostrar para você como é que funciona todo esse esquema. Cuidado, não vai tentar fazer em casa sozinha, hein? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre um esporte que encanta e se destaca pela beleza e elegância dos seus movimentos. É a ginástica rítmica. Delicadeza, ginga, equilíbrio, força e flexibilidade são as principais características da ginástica rítmica. A dança sincronizada, que é modalidade dos Jogos Olímpicos, encanta os que assistem e também os que praticam. Majoritariamente praticada por mulheres, a ginástica rítmica pode ser considerada uma mistura de esporte e arte. São movimentos de salto, equilíbrio e rotação, aliados à plasticidade da dança. É uma ginástica que utiliza movimentos baseados no balé, junto com passos de dança. E é na infância que a ginástica rítmica deve ser iniciada. A partir dos seis anos, a criança já possui capacidade de raciocínio e motora para acompanhar aulas da modalidade. Mas é preciso que se tenha aptidão para praticar o esporte. A gente já faz alguns testes físicos. A criança tem que querer, mas ela já tem que ter alguma coisa no corporal que já é nato. Então, flexibilidade é uma coisa muito importante, principalmente de coluna, que é muito difícil adquirir. Então, a criança tem que chegar já, pelo menos, com uma boa flexibilidade de coluna e alguma flexibilidade também nas pernas. E para essas crianças e para os adolescentes que praticam esse esporte, quais são os benefícios para eles? O principal benefício é a disciplina, é uma vida muito saudável. Acho que é o principal que é o que elas levam para a vida delas até fora do ginásio, fora de uma quadra de ginástica. Mas, assim, diretamente ligado, postura, força, equilíbrio, coordenação, musicalidade, flexibilidade, a gente trabalha tudo isso junto. A ginástica rítmica envolve muita elegância, beleza e sutileza a cada movimento. Durante a coreografia, é obrigatória a utilização de algum aparelho, que dá ainda mais graça ao espetáculo. São cinco aparelhos específicos. Corda, fita, bola, arco e massas. Durante as competições, todo o conjunto é avaliado. Cada campeonato tem uma regra específica. Então, dentro dessa regra tem escrito quantas dificuldades elas têm que cumprir. As dificuldades são os pirrosos, os equilíbrios e os saltos. E aí tem um número de dificuldades que elas têm que cumprir. A gente coloca na série, tem o número de passos de dança. E aí são duas bancas que fazem arbitragem. Uma banca vê as dificuldades e a outra banca avalia a execução. Eu estou aqui hoje com a Débora e com a Letícia, que praticam a ginástica rítmica desde criança. E vai contar um pouquinho pra gente como é que é praticar esse esporte. Como que foi que você começou a fazer a ginástica rítmica? Bom, eu comecei no projetinho de balé. Eu já sabia esparcar, tinha flexibilidade. E daí a professora viu que tinha abertura negativa, né? Mais do que o normal. Aí eu fui pro projeto da UFIS, lá tinha ginástica rítmica. E quando ia entrar em greve, a professora me indicou pra outro lugar. A gente procurou, porque eu tinha talento e hoje eu tô aqui. Mas quando você começou, você começou pensando só em praticar um esporte. Nunca nem pensou em fazer competições, em se dedicar realmente, exclusivamente a esse esporte. Como é que foi isso? Não, no começo a gente sempre acha que é uma brincadeira, né? Que, tipo, eu ia usufruir do talento que eu tinha da flexibilidade. Mas daí começou a ficar algo sério, competições. E hoje o sonho é estar lá em cima. E você, como é que você começou a praticar? Eu comecei numa escola de balé. Aí a professora viu que eu tinha futuro e me levou pra um clube. É um esporte diferente, bonito, de graça, postura. E as pessoas gostam bastante de ver também. Você já tá competindo, né? O que você espera pro futuro? Ah, eu espero estar na seleção um dia. Talvez umas olimpíadas também. Todo sonho, eu acho, de uma menina que faz a ginástica rítmica, então, é chegar até as olimpíadas? Sim, com certeza. Em jogos olímpicos, eu acho que é a realização do sonho de todo atleta. Agora, fala pra mim, é difícil fazer esse esporte? É quando você já tem a flexibilidade, você já sabe fazer algumas coisas, é mais fácil. Mas a ginástica é um esporte que você busca perfeição. Então, aí, mesmo você tendo flexibilidade, tendo facilidade de fazer algumas coisas, fica difícil. No Espírito Santo, o esporte se destaca. E muitos talentos daqui já foram revelados. Aqui no Espírito Santo é um lugar de muitos talentos, né? A gente tem alguns clubes e tem muitas escolinhas também e tem muitas atletas. No nosso clube, Escola de Campeãs, a gente tem a Natália Galdi, que faz a ginástica desde pequenininha e foi pras olimpíadas esse ano. Quer dizer, é chegar ao ponto máximo que uma atleta sonha ir pras olimpíadas. E a gente tem ela todo dia treinando no ginásio junto com as meninas. Isso é muito legal pra elas, que é um estímulo, né? É um caminho que elas acreditam que elas querem chegar e podem chegar. Acabamos de fechar uma parceria com a Dueto, que é um espaço de dança, arte, esportes. Muito legal, novo, super moderno. Um ambiente super agradável aqui em Santa Lúcia. E estamos montando a filial, então, da Escola de Campeãs em Vitória a partir de agora. E aí, pessoal, curtiram o nosso programa hoje? Tudo feito com muito carinho pra você. Farol de Santa Luzia, ginástica rítmica, centro cultural Sônia Cabral. E olha, o que eu tenho pra te dizer é que no próximo vai estar melhor ainda. Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. E eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Eu tô reforçando pra você não me deixar aqui, hein? Até logo. Um grande abraço.